A chave que desvenda todo o mistério parece estar em Shinshu, no templo de Togakuri. Afinal, quem será o tal Adolf Sugitani que se esconde em meio à montanha? A sua espada mortífera aproxima-se do segredo da origem de Jiraiya e de Toha, que tenta descobrir o mistério da inscrição. Ninja Olimpia da Jiraiya, não percam! Quem sou eu?